Eu tenho uma casa Apenas pela frente ele podia entrar Mas é só distrair Basta um seguro Ele não ajuda nada ainda entra pro fundo Por trás não, ai ai Por trás não, ai ai Por trás não, que eu estou farta de avisar Por trás não, ai ai Por trás não, ai ai Por trás não, que a mim é que vai custar Por trás não, ai ai Por trás não, ai ai Por trás não, que eu estou farta de avisar Por trás não, ai ai Por trás não, ai ai Por trás não, que a mim é que vai custar Eu tenho uma casa Muito jeitozinha Até podem não gostar Mas o que fazer é a minha Uma porta à frente, outra atrás para serviço Dois quartos mais em cima Não tem mais que isso E combinei com o meu homem para não sujar Apenas pela frente ele podia entrar Mas é só distrair Basta um seguro Ele não ajuda nada ainda entra pro fundo Por trás não, ai ai Por trás não, ai ai Por trás não, que eu estou farta de avisar Por trás não, ai ai Por trás não, ai ai Por trás não, que a mim é que vai custar Por trás não, ai ai Por trás não, ai ai Por trás não, que eu estou farta de avisar Por trás não, ai ai Por trás não, ai ai Por trás não, que a mim é que vai custar Por trás não, ai ai, por trás não Ai ai, por trás não, que eu estou farta de avisar Por trás não, ai ai, por trás não Ai ai, por trás não, que a mim é que vai custar Por trás não, ai ai, por trás não Ai ai, por trás não, que eu estou farta de avisar Por trás não, ai ai, por trás não Ai ai, por trás não, que a mim é que vai custar